Fala a sua experiência no mundo das dobragens. Temos alguém que já deu voz a inúmeras personagens. Já deu voz, já ganhou Globos de Ouro, já dobrou filmes animados como A Bela e o Monstro, A Branca de Neve, O Frosa no Reino do Gelo ou Os Marretas, entre tantos outros. E ele é, senhoras e senhores, Henrique Feist. Yeah! Hello! Olá! Bom dia, Henrique. Bom dia, Henrique. Bom dia, bom dia. Obrigado. Olá! Bom dia! Olha, Henrique, nós te convidámos, sabes porquê? Porque toda a gente te conhece e tu tens uma carreira que tem muita visibilidade. Mas se calhar um dos trabalhos mais desafiantes e giros, que eu sei que tu gostas muito, é um trabalho onde não dás a cara, mas dás a voz. É verdade. E que tem muita magia, não é? É muito mistérico. As dobragens, fala-me lá disso. Quer dizer, acaba por ser também um trabalho de ator, realmente, porque a nossa voz tem que bater sempre com aquilo que os americanos, neste caso, acham que é o mais apropriado para o boneco. Mas o mais engraçado nas dobragens é depois vermos o impacto que tem nas crianças que nos abordam. Porque, por exemplo, no outro dia gravei para a Luciana Abreu uma coisa no telefone dela, porque a filha dela adorava o boneco da neve do Frozen e quis que eu cantasse um bocadinho da canção para ela. Portanto, é óbvio que isto também mexe um bocado connosco, porque, obviamente, não estamos a ser vistos, mas o nosso trabalho não deixa de ter um grande impacto na vida das pessoas. Enorme. Então, os miúdos que são atentos a tudo, não é, Jata? E quantas horas é que tu passas metido dentro dos estúdios, a olhar para os bonecos e a tentar fazer coincidir aquilo que tu dizes com a boquinha dos bonecos? E com emoção. São muitas horas. E com emoção tal. É, eu posso-te dizer que, normalmente, até para uma canção que terá um minuto e meio, dois minutos, estamos três horas a gravar. Porque tem que coincidir, tem que bater certo. Depois, também somos muito bem dirigidos. Neste caso, pelo diretor musical, que é quase sempre o Pedro Gonçalves, também somos muito bem dirigidos. Mas eles sabem que nós temos que seguir sempre os critérios que nos vêm exigidos da América. Até quando tu fazes os filmes que vêm, os filmes americanos, pronto, mas também fazes dobragens de trabalhos, mais desenhos animados e séries, e aí há mais liberdade. No Dragon Ball, por exemplo, o Dragon Ball, que foi a que mais êxito teve, o Dragon Ball. Tu via o Dragon Ball? Toda a gente via o Dragon Ball. E só depois é que eu me percebi que eras realmente tu, e vou-te dizer, na altura, lá está o Son Goku, ou o Son Goku, como dizem os japoneses. O Son Goku, exato. Na altura, eu estava na tropa, e nós parávamos, àquela hora, às 5 da tarde, para irmos ver o Son Goku. Mas toda a gente parava para ver o que é. As universidades paravam para ver. E eu acho que, ainda hoje, na SIC Radical, ainda passa o Dragon Ball. Consegues ainda fazer. Consigo. A voz do Son Goku adulta era a minha. Era esta, porque era um personagem que atravessava os episódios todos, e eu, por uma questão de facilitismo, fiz com a minha. Mas, pois, havia o Son Goku novo, infantil, que era... Nuvem mágica! E lá está a nuvem. Olá! Bom-te-me estar! Esta coisa das vozes... Esta coisa das vozes é, de facto, uma coisa extraordinária. Eu lembro-me que, a primeira vez que entrevistei a Enrique Atamaia, eu não conseguia tirar... Era a Abelha Maia, era a Abelha Maia, que também tinha feito a voz, e, portanto, nós ficamos um bocado até confusos, até aí, quem é que é a pessoa que está à minha frente? Enfim, eu tenho algumas mãos de estimação. Este Dragon Ball tem uma história engraçada, porque nenhum de nós fazia ideia que o Dragon Ball, mais o Dragon Ball Z, eram 400 e tal episódios. Meu Deus! Porque nós, quando recebemos o Dragon Ball na empresa de dobragens, recebemos 6 episódios. Recebíamos em notos de 6, ou seja, nunca soubemos que isto ia ter 400 e tal episódios. E, no Dragon Ball, éramos só 5 a dobrar. E, quando começámos-nos a perceber que, efetivamente, havia 100 e tal personagens que tínhamos de dobrar, tivemos todos que nos redobrar em... Chegaste a fazer no mesmo episódio... É, eu cheguei a lutar comigo próprio no mesmo episódio, ou seja, tinha de gravar uma vez, seguida, e depois voltava atrás para gravar outra vez, porque chegava a ter episódios onde gravava, onde lutava comigo próprio. Mas tiveste a ter aulas de Kung Fu também. Dos Kamehames. Aulas de Kamehames. Deu uma grande acalinada, porque quem fazia a Balhamay era a Irene Cruz. Agora te repito... A irmã. Era a irmã. Exatamente. A irmã. Não estavas muito bons. Era a irmã. Não, mas a voz da Irene, se vocês ouvirem a Irene a falar, a minha geração é imediatamente a Balhamaya. Logo, imediatamente. Ainda hoje, ela própria diz que ainda hoje a reconhecem pela voz da Balhamaya. E a canção do genérico era... As vozes são... A não menos, Ágata. Era a Ágata. Era a Ágata que cantava. Olha, se calhar agora vamos mostrar algumas imagens. Sim. É um desafio para que... É um desafio, sim. De personagens, e tu tens o teu tempo e depois tentas lembrar um bocadinho da voz da personagem. Do que é que era a voz. Já fizeste desobragens? Não, adorava a fazer. Eu já fiz... É muito giro. É muito giro, mas não é tão fácil como se julga. É muito difícil, é? Não é. Ficas muitas horas ali dentro. Não é, e acima de tudo, porque as crianças são muito espertas. Tu não consegues enganar uma criança. Uma vez mudou a voz do Ruka, e eu lembro-me que a minha filha era pequenina e disse, isto não é o Ruka. Isso aconteceu no Dragon Ball também, que o Vegeta mudou de voz, o Satã, mudou de voz e as crianças não estavam logo. Porque o importante é não apalhaçarmos o boneco. Obviamente que há bonecos que são claramente exagerados. Mas depois há os outros, que há uma componente humana e não podemos apalhaçá-los, porque as crianças isso topam logo. Mas elas não gostam. Não gostam. Não gostam disso. A não ser que seja de facto um palhaço com personagem. Exato. Então vamos lá. Vamos. Ai que medo. Ora bem. Ai que medo. Ora, este é o Olaf, não é? O Olaf, do Frozen. Então vá. Eu neste fiz a voz cantada do Olaf. Ah, então canta um bocadinho, se não te importas. Não me importa nada. Era a voz cantada e era. Sempre quis suprar um dente de leão, irei fazer o que a neve faz no verão. Olha, vou-te começar, vou-te começar. Quando eu vi o trailer em português e vi também no original americano, eles recorrem muito à piada e ao amor. E eu estava curioso para ver como é que isso seria traduzido e se teria tanta piada e o que é facto é que teve muita piada. Não, há uma grande equipa. O boneco foi muito engraçado mesmo. E sabes que eu não fiz castings para este boneco, que é o mais engraçado. Eu fiz castings para o Romântico, para o outro protagonista cantado. E depois havia este boneco que estava pendurado, que não havia ninguém que tinha feito o casting para ele. E o Pedro Gonçalves é que disse, olha, faz lá o teste para o Olaf também e ficamos aqui com os dois testes. Graças a Deus. E eu, quando fiz o teste dele, disse, Deus queira que me calha este boneco. Ai, que giro. Porque é muito teatro, eu. É muito teatreiro, é muito eu. E pronto, lá ficou. Vamos lá para lá. Vamos, próximo. Qual é, Jatita? É o monstro. Ah, é o monstro. Que amor. Mas como é que uma pessoa magrinha faz um monstro? Não, mas é assim. Está-mos a reparar que ele adotou, apesar de ser só a voz, ele adotou imediatamente uma postura, quando foi o outro boneco, do boneco. Mas voltas a postura física quando estás a procurar. Tens que fazê-lo. Sabes que eu dou... Andas no estúdio como eu. E agora? Eu não me sento. Eu no estúdio, nós temos obviamente a cadeira para depois podermos ter o guião à frente. E estamos sentados. Eu não consigo me sentar no estúdio. Eu tenho que estar de pé. Há uma coisa engraçada do monstro, uma história muito rápida do monstro, que é o seguinte. O monstro tinha uma canção, Nabela e o monstro, que são só quatro versos. É uma coisa muito curta. É para aí 20 segundos. E eu fiz o casting para a parte cantada do monstro. E, como eu achei que não fazia sentido eu estar-me a deslocar de Sintra para Lisboa, para vir gravar quatro frases, disse, deixem-me fazer o teste falado do monstro também, para não ter só 20 segundos de casting. Pronto. Lá me deixaram fazer a parte falada, o teste falado para o monstro. E a resposta dos Estados Unidos foi o Henrique Feist faz as duas coisas, a parte falada e cantada. E adorei, adorei realmente, porque o monstro... Então, olha, faz o que eu gosto mais. É dos que eu gosto mais. Dá lá o cheirinho do nosso monstro. Vou dar-me um cheirinho. Dou só aqui uma dica que o monstro também tem efeitos na voz. Portanto, há partes aqui que eu não consigo fazer. Porque passamos por um processador de voz para ter um efeito. Mas o monstro... Rita, tu vens para o palácio comigo porque eu amo-te. Ai, monstro, se me disse assim, eu vou já. Agora, a personagem é do filme Rei Leão 2. Eu tenho que te ensinhar a ter de fazer vozes diferentes. Chama-se Kovu? O Kovu, Rei Leão 2. Sim. Vamos lá ver o bonequinho? Ponham lá aqui o nosso bonequinho do Kovu. É mau? Não, era bom. Era bom? Ele era filho do... Eu lembro-me do Rei Leão 1. Ele era filho do... Portanto, ele acho que era filho do mau, do Sekar. Ah, mas ficou bom. Do Sekar, mas que fica bom porque ele apaixona-se pela filha do bom no Rei Leão 1. Claro. E o amor salva-nos. Sim. E ele tinha um tema, eu fiz a voz falada e cantada. Havia um tema que eu gravei com a Lúcia Meniz, deste, que era O Amor Vencerá. Que eu faço da parte cantada, que é a que é mais engraçada. Que era... O amor, o amor vencerá, seja onde for, eu sei, unidos para sempre. Tão linda. Tão linda. É que ainda, além de tudo, tens de dar vida, dar voz. Tu achas que é só dar voz. É dar vida também. É dar vida. Personagens que foram, se calhar, pensadas para outros atores, que as dobram no original americano, não é? É, porque os americanos colam muito ao ator ou atriz que os vai... Os portugueses fartam-se de receber elegidos da forma como as coisas são dobradas. Prêmios, já? Já, já, já. Já houve... Foi nesta altura do Raleão também. Já houve dobragens, as portuguesas consideradas a melhor dobragem internacional mediante o original. É um orgulho para os nossos atores. Porque temos muito bons atores realmente e temos muito bons cantores também em Portugal. Vocês sabem. É verdade. É verdade. É que vocês também têm que cantar. Pois é. Também temos que cantar. Mas ainda bem que há este mercado que, olha, é um mercado que muitas vezes quando os atores estão com menos trabalho, e é um mercado tão igualmente digno, tão bonito como... Ah, sem dúvida. Mas que é um mercado que dá muito trabalho a muitos atores e ainda bem que o quê? Sem dúvida, sem dúvida. Sim, sim. Muito obrigada, meu querido Henrique. Muito obrigado a ele também. Muito obrigada. Eu tenho um prazer. E o desporto de acabar, este munido, se não. O Henrique, no jogo de ouro, esteve lá a guiar-nos. Tudo que era a parte cantada, foi ele que nos ensaiou. Sim, já me aconteceu também. E eu estava completamente... Ai meu Deus, que eu vou me enganar. Ele não vai estar. Olha, foi a abertura. Posso dizer, para mim a abertura de Globos mais gira dos últimos tempos. Então o teu número com uma zarra... Foi lindo, não foi? Muito bom. O Henrique, o Henrique... Foi o Henrique que nos fosse assim bem. A verdade. Estava muito bem. Muito obrigado a você também. Muito obrigado. Muito obrigado pelo vosso convite. Iva, querida. Muito obrigado. 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 Obrigado.